Mãe do mar Mãe do céu, luz azul do santo dia Estrela guia, Mãe Maria de Jesus O doiá e manjá, flor das águas da alegria Mãe Maria, por amor a São José Vem confortar, vem proteger Vem nos curar, nos conceder O amor, o perdão e o poder De ver a lua branca refletir a luz Mãe Maria, canta para o rei Jesus O meu reinável mar azul Vejo as estrelas derramar no meu tintal Mãe Maria, canta para o rei Jesus Luz azul do santo dia Estrela guia, Mãe Maria de Jesus O doiá e manjá, flor das águas da alegria Mãe Maria de Jesus Mãe Maria, por amor a São José Vem confortar, vem proteger Vem nos curar, nos conceder O e manjá, flores da árvore O amor, o perdão e o poder De ver a lua branca repletir a luz Virgem Maria canta para o Rei Jesus O meu reinar é um mar azul O meu reinar é um mar azul Vejo as estrelas derramarem no meu quintal Um dos duzeiros num bailado divinal A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol Eu vejo a lua branca repletir a luz Virgem Maria canta para o Rei Jesus O meu reinar é um mar azul O meu reinar é um mar azul Vejo as estrelas derramarem no meu quintal Um dos duzeiros num bailado divinal A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol A luz de Deus na terra é o sol